O roubo aconteceu ontem à noite na BR-232 em São Caetano. O caminhão estava com a carga de carne avaliada em 400 mil reais. Uma caminhonete estava acompanhando o caminhão para dar apoio aos assaltantes. A polícia foi acionada e interceptou os veículos próximo ao Distrito Industrial em Caruaru. Houve troca de tiros. Dois bandidos conseguiram fugir e um deles foi preso, Luciano de Oliveira Tavares, de 38 anos. Dentro do veículo foi encontrada uma pistola com oito munições. A vítima manteve contato com a polícia militar, passando algumas coordenadas do fato. E por existir rastreador no veículo, esse foi interceptado pela polícia militar no Distrito Industrial, que em princípio resultou em uma troca de tiros. Mais uma pessoa foi presa e a carga recuperada. Essa carga provavelmente iria abastecer estabelecimentos comerciais da região, algo que tem sido comum. É preocupante porque essas mercadorias estão abastecendo mercados em bairros. E nós estamos fazendo uma diligência investigativa com a intenção, com o intuito de identificar esses estabelecimentos. Ao identificá-los, os proprietários serão responsabilizados por receptação de carga roubada e por outros crimes que, em relação ao consumo, contra o consumidor, seja o que for.